Mano, agora que eu tenho esse armazenamento aqui super boladão que a gente fez no último episódio Eu preciso fazer uma fazenda e vamos aproveitar E aí, Robin? Como é que você tá, meu querido? Geléia, como é que você tá, véi? Mano, eu tô bom e... Cara, eu tô com um plano de fazer um negócio muito da hora, mano Ué, como assim, Geléia? Então É, eu pelo menos, não sei se vocês, mas eu tô sofrendo muito com comida aqui no Modpack E eu preciso fazer uma plantação, uma farm de mobs E a ideia que eu tive é a seguinte, Robin Qual? Me acompanha aqui, mano Tô indo Ó, aqui eu tenho um meio com um esconderijo secreto com meu armazenamento, boladão Caraca, que bonito, Geléia, que isso? É, véi, ele é muito, muito irado E é o seguinte, eu quero suprir ele aqui com essas coisas E eu tô começando a evoluir no Modpack também Então eu acho que chegou na hora de eu começar a trabalhar pra galera E eu vou fazer uma fazenda gigante de trigo e uma colheitadeira 100% automática Que funciona, mano, de verdade, que funciona Que isso, Geléia, que da hora, velho Nossa, eu quero muito ver isso, cara Eu vou construir ela bloquinho por bloquinho e ela vai sair andando, assim, colhendo os trigos, cara Eu vou fazer, mano, e eu espero que você goste aí dos meus pães, né Mano, eu tô muito empolgado pra fazer isso Geléia é padeiro Eu vou precisar da sua ajuda, ó Eu vou precisar da sua ajuda pra decidir onde que eu vou fazer a fazenda, mano O que que você acha que eu devo fazer, véi? Aí você me complicou, hein, Geléia? Ó, eu pensei Eu não sei se ela fica legal dentro de uma floresta Ou, tipo, eu vou fazer um pouquinho afastado aqui, por exemplo, nesse lado Porque eu quero realmente uma plantação gigante, assim, uns 100% em bloco, sabe? Nossa Senhora! Geléia É, mano, porque a colheitadeira ela vai colher tudo rapidinho E eu pensei em fazer, tipo, aqui, ó, mano Que ela fica com uma floresta lá no fundo, igual as fazendas que eu já fui Só fui uma É, fica com uma floresta, assim, no fundo E aqui fica meio aberto Depois a gente puxa uma estradinha com cercadinho Lá pra cidade, mano Ali tem a casa no vizinho O que que você acha, ó, de eu fazer aqui exatamente a plantação, pelo menos? Eu acho top, Geléia Porque aqui é um lugar, querendo ou não, um pouco afastado aqui da nossa vilinha E vai ficar um lugar bom, porque é bem... Sim, sim E tem uma coisa também, que além da plantação, eu posso fazer um celerão e tal Mas isso vai ficar em breve, ou alguém faz aí o contrato Algum de você pra fazer E a minha colheitadeira, eu posso construir toda ela, tipo, com blocos e tal E depois eu posso coletar ela e colocar em qualquer trilho, mano Que ela vai funcionar normalmente Caraca, nossa, muito bom, véi Que isso, Geléia É muito tirado, mano Então, Robin, eu acho que eu já vou começar a trabalhar E, mano, desejo a sorte, véi Porque esse mod é muito difícil de mexer, mano É, eu fiquei sabendo que ele é complicadinho Beleza, mano, estamos sozinhos E é o seguinte O primeiro item que eu já craftar é um Harvester Um Mechanical Harvester, que é realmente a colheitadeira E olha só, ele funciona desse jeito aqui, ó Eu posso colocar ele pra girar e colher alguma coisa desse jeito Mas eu não quero fazer assim, mano Eu não quero fazer uma plantação simples, né Isso eu vou fazer em breve com um moinho, alguma coisa do tipo E, ó, dá pra colocar um inventariozinho e tal O bom desse mod é que ele mostra tudo pra gente ir aprendendo aqui Como que a gente vai fazer E eu posso vir aqui também, ó O KQ Eu posso olhar quais são os blocos que tem, ó Por exemplo Aqui tem um baú Aqui tem o Harvester, que é a colheitadeira O Chassis, mano Que, basicamente, é esse bloco que carrega as colheitadeiras Ou eles conectam entre vários lineares Chassis Pra poder não ter que usar uma cola Porque se eu precisar de uma cola também Então é o seguinte Primeiro, vamos fazer esse bloco aqui, ó Andesite Alloy Que é a Liga de Andesito Pra isso, eu vou precisar pegar um pouco de pepita de ferro Eu tenho pouquíssima aqui Mas eu acho que é o suficiente, mano Eu tenho que pegar também Andesito Beleza Nossa, só tem três Andesito, véi Meu amigo Acho que eu vou ter que dar uma minerada Oh, Andesito Ninguém usa, né, mano Ninguém realmente usa Andesito Então, é... E se eu passar aqui na casa do Feriupi? Será que ele tem Andesitinho pro gelé, ó? Vamos ver Andesite Andesite Ah, não tem Andesite Vamos passar na casa do Rubinho Acho que ele tá aqui, mano Calma Não, não Não Ele não vai me ver Oh, eu tô te roubando, mano Como assim, geléia? Peguei você no Fraga, véi Que isso? É que eu preciso de Andesito Você tem Andesito aí pra me emprestar e tal? Ah, eu acho que eu tenho, Geli Oh, pronto Peguei um packzinho aqui, véi Obrigado Tchau Falou Pronto, mano Óbvio, nem teve como reclamar, véi Agora sim, ó Eu posso fazer aqui a liga de Andesito Fiz seis E eu posso fazer... Agora eu tenho que fazer o casing de Andesito Usa madeira Madeira bruta Então vamos pegar aqui esta madeira Vamos pegar um pouquinho de madeira bruta E fazer a caixa de Andesito aqui, ó, mano Fiz uma Agora Falta fazer a Iron Plate, mano A Iron Plate Eu posso fazer desse jeito aqui Bem simples Só que Eu quero muito fazer Desse jeito aqui, mano Ó Na verdade, não Eu quero fazer desse jeito Que é uma prensa, mano A prensa Ela usa Andesite alói Usa bloco de ferro Nossa, vou ter que minerar, mano Ou será que o Nubizinho não tem pra emprestar pra gente? Será que ele vai se importar, véi? O Nubizinho é um cara de bom coração, mano Acho que ele... Ele não vai ligar de emprestar uns ferrinhos pro geleinha aqui, ó Aqui não tem Aqui não tem Aqui não tem Aqui não tem Acho que ele escondeu os ferros dele, mano Tá maluco, véi? Será que ele escondeu os ferros dele? O quê? O cara tem um petoral de nederite Tá maluco, véi? Bah, ele não tem ferro, mano Meu Deus, o Nubizinho Ê, o Nubizinho tem bastante ferro aqui, hein Tem, é... Trinta e... Então, né Obrigado aí, Nubizinho Mais tarde eu vou devolver, mano Eu vou devolver em pão Olha só Agora eu posso fazer mais desse andesite alói É só vir aqui, ó Guardar esse negócio Eu posso tirar aqui de pepita Tirar um pouco de barra também E aí, agora Eu venho aqui e faço este andesite alói Eu vou precisar de bastante, tá? Vou fazer umas dezesseis aqui Tá bom, tá bom Agora eu vou fazer a prensa, mano Só pra vocês verem ela funcionando Porque dá pra fazer com isso aqui Mas é bem simples Eu quero mostrar coisa legal pra vocês Então vamos fazer a prensa Como que faz a prensa? Utiliza bloco de ferro, beleza Ó, aí utiliza esses cogwheel Que é bem de boa de fazer também É só fazer botão aqui, ó Tem alguém na minha casa, mano Não tô gostando desse negócio, véi Beleza, fiz aqui alguns desses E pronto, mano Temos a prensa Agora eu tenho que fazer um gerador Aqui, hand crank É crank? É crank Eu tenho que fazer um eixo Beleza, fiz um eixo E preciso de madeira, mano Vamos transformar isso aqui em madeira E eu tenho que fazer o hand crank Agora eu tenho a minha prensa, tá? Vamos ali procurar o Robin, mano Cadê? Tô vendo ele no mapa Ô, Robin E aí, véi? E aí, mano? Robin, é o seguinte Eu... Eu craftei um item aqui Muito legal E eu quero testar ele com você, mano Me acompanha até a minha casa Ai, ai, ai E lá vem E lá vem Eu tô com medo Esse item não vai me trollar, né, Geleia? Vem pra casa do Geleia Não, não Você pode ficar até longe Aí, beleza Ó, eu sei que dentro da casa não é um lugar muito legal posar essas coisas Mas, isso aqui é uma prensa mecânica, mano Aham Nossa, que isso? Isso aqui é uma manivela Se você girar isso aí Da hora Em algum momento É pra essa prensa descer, véi Tá Desceu um pouquinho, você viu? Desceu? Desceu um pouquinho, não? Não sei Peraí, para de girar Para de girar Eu vou colocar um ferro ali embaixo, mano Vamos ver Ó, tá lá Deixa eu girar agora Nossa, véi Que da hora Mano Que tome Mano, mano Mano, mano Mano, eu tô apaixonado, velho Eu amo esse mod já, véi Eu amo esse mod Cara, isso aqui é basicamente uma prensa manual, mecânica, né Que a gente usa pra prensar os ferrinhos E olha só o que eu vou fazer com isso aqui, mano Desce aqui Eu vou craftar um harvester Que é um colhedor, mano Aqui, eu fiz dois já Eu vou precisar de bastante E olha isso aqui, mano Isso aqui vai ser responsável por colher a nossa plantação, mano Que top! Nossa, e é bonitinho, olha Sim, mano, demais Tem que tomar cuidado aqui Que se botar o pé vai... Nossa, vai picar, véi É, eu vou ter que tomar cuidado Eu vou fazer uns 10 desses Porque a minha colhetadeira vai ser gigante, Rob Caraca Era só isso mesmo Eu queria te atrapalhar mesmo Pra te mostrar a minha nova aquisição Minha prensa mecânica Nossa, mas isso é legal Agora eu vou lá que eu tenho muita coisa pra fazer Beleza, mano Falou! Galera, o Robin já viu aí a nossa prensa, né E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que fazer bastante desse andesite Nossa, pior que... Ah, tá, tá aqui, ó Não, não tá aqui Tá aqui Beleza, tirei andesito Eu vou fazer bastante dessas ligas de andesito Porque eu vou precisar fazer muita maquininha dessa, mano Tá faltando o que agora? Ah, tá faltando esses cases Precisa de madeira Madeira bruta E ó Ai, faltou os andesito Eu vou ter que minerar, mano Não vai ter como Eu vou ter que minerar Eu já tô voltando pra minha casa Já consegui o que eu precisava E ó, minha casinha já tá ali, véi Mano, eu sempre vou achar essa casinha muito linda Quando eu chegar perto Ai, que coisa mais fofa Agora, eu quero ver com vocês uma forma Muito interessante de esquentar meus itens e não perder nada Agora, o negócio é o seguinte Eu tenho... Ah, tem mais coisa Não! Tem muita coisa aqui ainda, véi Eu vou coletar tudo isso aqui, ó Vou colocar tudo aqui Já dá uma esvaziada gigantesca no inventário Tem mais coisa Já dá outra esvaziada Beleza Agora, o que eu posso fazer é o seguinte Posso pegar todo o ferro que eu tenho aqui, ó E tem formas de multiplicá-los, mano Exatamente Então eu posso fazer aqui um pulverizer Deixa eu ver, pulverizer, ó Se eu colocar ferro Se eu colocar minério de ferro Ele vira dois minérios, né? E isso aqui junto com outra coisa Vira barra Exatamente Então pulverizer O pulverizer eu acho que ele usa energia É, eu não tenho como gerar energia por enquanto Na verdade, tenho sim, mano Acabei descobrindo uma ferramenta melhor ainda, mano Olha só Tem um machado aqui Que ele multiplica o minério em dois, mano Assim como pulverizer faria Só que o machado é mais fácil, né? Usa graveto, linha Deixa eu ver se tem graveto, mano Se der graveto Dois gravetos Duas linhas Ó Dois gravetos Uma linha, na verdade E ferro, mano Muito ferro Preciso de um bloco E uma barra A barra Eu vou ter que esquentar normalmente, mano Vou ter que esquentar normalmente Rapidinho Não tem forneira, velho Vou colocar aqui Vou pegar meus carvão também Carvão tem bastante, né, mano? É isso aí, velho Aí Eu tenho que botar um ferrinho pra esquentar Beleza Esquentou Agora Com isso aqui eu consigo fazer O meu machado Olha só, mano Fazer aqui o machadão E esse machado Ele transforma isso aqui em pó, mano Nossa, velho Que coisa mais linda, mano Ih, mas quebrou o machado Nossa, mas ele tem zero durabilidade Não compensa nada fazer isso aqui, mano Porém, agora eu tenho pó de minério De ferro Ele multiplica Ele realmente multiplica Só que gasta 10 Então tem que ser bem calculado aí Mas O que eu tenho que fazer agora Eu tenho que esquentar mais um pouquinho aqui Eu quero fazer uma Blast Furnace, mano E como é que faz uma Blast Furnace? Ó A Blast Furnace se usa uma fornalha normal Que eu tenho aqui Nossa, o que eu tô usando uma picareta? Meu Deus Eu tô usando uma picareta de pedra, velho Tá, maluco? Gente do céu Eu vou pegar aqui uns diamantes, ó E vou fazer mais pexel daquele Beleza Agora Pra fazer a Blast Furnace Eu vou fazer outras fornalhas também, ó Tem fornalha elétrica Tem a fornalha redstone aqui Será que ela é boa, mano? Cara, eu acho que vale a pena tentar fazer, mano Mano, olha só Eu fiz esse Quartz Grindstone aqui E... Que é uma... Um moedor Tipo um moedor De Quartz, né? Não de Quartz Olha, eu consigo, por exemplo Colocar o minério aqui E girar isso aqui E ele vai moer Depois de moer Ele vai... Demora, mano Esse é o problema Demora E vira pozinho, mano Ó Tem quanto por cento? Não sei, velho Vou ficar girando aqui Ó, mano Virou pozinho Então, basicamente É meio que um processo muito manual, né? E eu não gostei disso Não, mano Não gostei Demora demais Quero fazer automático Então, vou continuar progredindo Eu fiz aqui já os geradores Ó, já tá queimando os meus ferros Que eu já tenho Mas eu não quero gastar nenhum desses aqui Porque isso aqui pode virar o... Quatro packs, mano Muita coisa Então, eu vou deixar... Essa máquina eu acho que eu vou deixar de decoração Lá em cima, mano Aqui, ó Do lado dessa prensa aqui, ó Eu vou deixar esta máquina aqui, ó, mano Ela fica bem bonitinha ali, beleza? Eu vou continuar aqui trabalhando, né? Pra dar um trabalhinho Mas eu quero fazer o pulverizador Aqui, mano, ó Tá feito o nosso pulverizador Agora, eu acho que eu posso colocar ele aqui do lado E se eu colocar minérios aqui Ele já vai pulverizar, mano Exatamente Caraca, velho Que da hora, mano Muito top Ou seja, coloquei o minério aqui Ele vai ser pulverizado E daí tem que ser puxado pra cá, ó E pra isso eu preciso dos transfer nodes, né? E transfer pipes Ih, não tem Caraca, não tem o transfer pipe Transfer node Essas coisas assim, mano Como é que transfere, então? Será que tem cable? Transfere itens isso aqui? Nossa, mano Agora eu fiquei confuso, velho Não sei que cabo que usa pra transferir itens Vou ter que fazer com o funilzinho mesmo, mano Vou ter que fazer com o funilzinho Será que tem pipe? Opa Pipe é cano Pra quem não sabe E... Ah Ah, item pipe Ô, louco Dá pra fazer aqui, ó Bem de boa Pegar bastante predegulho Pegar bastante redstone Eu vou fazer alguns aqui, mano Como é que é esse aqui? Esse aqui eu acho que não vale a pena, né? É de fluidos Esse aqui é de fluidos, mano Não quero de fluidos Quero de item Aqui, ó Preciso fazer os droppers Fiz quatro Aí eu vou fazer Trinta e dois desses item pipe Da hora, mano E talvez eu já consiga fazer o sisteminha ali Pra trazer ali pra trás as coisas Olha só Aqui Deixa eu quebrar essa partezinha aqui, ó Quebrar tudo isso aqui Beleza Eu posso fazer com que eu coloque Ou ali em cima Ou aqui atrás Acho que faz mais sentido ali em cima, né? Não, não Não sei se é melhor ali em cima, velho Ai, velho Eu tô nervoso, Zer Já sei Vai ser aqui no meio, ó Eu vou quebrar esse pipe aqui Esse de bostone Vou quebrar aqui E olha só Ele vai... Esse aqui eu não vou usar mais Aí, mano Essa fornalha Ela vai ficar aqui embaixo Eu quero colocar, tipo, uma crate Um barril Ó Já sei Eu vou pegar esse... Não, mas esse barril é feio, né, velho Pegar um barril normal Acho que vai encaixar aqui Um barril de pedra Será que tem stone barrel? Não Barrel O barril mais perto do que a gente precisa É o de ferro, talvez Então eu vou fazer um barrilzinho de ferro Desta forma, mano Hum... Eu não gostei Não gostei muito Ah, eu fiz um barrilzinho normal mesmo aqui Colocar ele Pronto, ó Agora tá mais disfarçado, eu diria, né? Aí, eu quero fazer um esquema Pra eu vir ali atrás Aqui... Nossa! Já tem muita coisa, mano Eu quero vir aqui atrás E colocar atrás do barril Um cabo desse Será que sai item desse cabo, velho? Porque, olha só Ele tem que passar os itens Que eu jogar ali dentro No caso, os minérios Eu quero que passe por um... Por um filtro aqui, ó Ele vai passar pelo pulverizador Aqui é o pulverizador Ih, não ligou no pulverizador, mano Aí, puxou Beleza Aqui, do pulverizador Eu quero que ele venha pra um... Uma fornalha, né? No caso, ele vai virar... É, exatamente Mas não pode vir tudo, mano Tem que vir só os pozinhos Tá saindo um monte de coisa aqui Inútil, ó Saiu esse pó de níquel Ah, dá pra esquentar ele também Só não dá pra esquentar o cascalho Que gera aqui, velho Cascalho é um problema É um problema Mas eu vou deixar assim, velho Vamos ver no que dá Ó, embaixo eu quero que seja O output, beleza? Aí, eu vou jogar aqui Vai vir pro pulverizador minério Vai pulverizar Depois de pulverizado Ele tem que vir pra fornalha redstoneca Que é essa aqui Que eu acho que dá pra vir direto, ó Dá pra fazer um sisteminha aqui Que o gerador de carvão Ele alimenta tudo aqui, ó Alimenta aqui Depois ele alimenta a fornalha Que tá aqui E o cabinho vem pra cá, ó Ele sai pra cá E entra por trás Aí, ó Tá entrando aqui? Por favor, diz que sim Não tá, velho Não sei, velho Agora eu tô com medo, mano Não tá funcionando o meu sistema Ai, meu Deus Depois de muito tempo Pô, deu certo, mano Tá funcionando aqui, ó Tá aumentando o tanto de ferro ali Constantemente, ó Já aumentou de novo É só jogar aqui o ferro Ele vai ser puxado pelo sistema E aparentemente tá funcionando, mano Finalmente, velho Então, agora Sobraram alguns pozinhos aqui Que eu vou jogar lá dentro ainda Isso aqui é pra receber os níquels, mano Porque vai gerar níquel isso aqui também E vai gerar muita coisa, mano Muita coisa mesmo Então eu só vou esperar eles gerando aí agora Eu vou dar aquela esvaziada no inventário E, cara Agora eu tenho que pegar aqui Este negocinho E fazer isso aqui, ó Tá lá Aqui, aqui Mano, tá chovendo, velho Nunca tinha visto chover aqui no servidor, mano Primeira vez que chove Uh, foi Temos aqui o nosso sistema Pronto, mano Agora tá tudo certo Eu posso finalmente voltar a trabalhar do jeito certo Então, vamos pegar aqui as nossas máquinas Ó, eu preciso disso aqui, disso aqui E eu quero fazer Eu não sei se eu faço 10 Não, vou fazer 8 mechanical harvester Então eu preciso de vários andesite alloy Pra fazer os andesite alloy Eu vou precisar de bastante ferrinho E andesito, né Andesito acabou andesito Não é possível Não é possível que acabou andesito, velho Tá maluco, mano Nossa, eu vou ter que caçar andesito Mas pelo menos andesito é fácil de caçar, eu acho, né Eu espero Ai, tá escuro Gente, olha lá o Robin construindo a casinha dele, mano Que da hora, velho Ih, gente O que o Robin tá fazendo aqui no meu armazenamento? O que é isso? O que você quer aí, velho? Não, não Lúcio, corta Tá maluco? Sai, sai Vai se machucar Ah, ele tá usando minhas máquinas Tá tranquilo, velho Eu já sei o melhor lugar pra gente conseguir andesito E é na base do mano Robin, velho Sempre tem andesito aqui Então, vamos chegar aqui Boa tarde, boa tarde Vamos organizar o inventário dele aqui Andesito Onde temos andesito? Achei andesito É, não tem muito aparentemente, velho Ele não minera muito andesito, não Mas, tá bom Ninguém usa tanto andesito Só eu que vou usar bastante esse mod aqui Então eu vou usar esse andesito aqui mesmo, velho Olha só Agora eu pego esse andesito Vou craftar aqui bastante desse negócio aqui Mas bastante mesmo, velho Craftei todos meus andesitos Acho que isso aqui é pouco ainda, né Acho que é pouco, velho Tá faltando agora o... Ah, agora entra a parte que eu gosto, mano Agora entra a parte que eu gosto Que é isso aqui, ó Calma Vamos prensar o negócio? Eita lasqueira O quê? Ah, eles se juntam e viram... E ficam diferentes, ó Que da hora Quanto mais tem, mais compacta fica a textura, mano Legal Beleza, eu fiz sete Falta um, mano Falta agora... Falta um andesito ainda? Meu amigo Não é possível Ó, agora eu coletei o suficiente Agora eu quero ver Não dá de fazer esse negócio, mano Agora eu fiz aqui um pack do negócio Aí, ó Ah, eu liberei outra tarefa, mano Será que eu tô ganhando alguma coisa? Uh, ganhei uns adesitos de graça aqui Ganhei mais engrenagenzinhas Nossa, mano Tem muita coisa pra ganhar ainda, velho Gratuito ainda Olha só Agora eu consigo fazer aqui mais... Cara, eu vou fazer só dois Eu quero fazer agora o linear chassis, velho Linear Vamos lá Pra que que serve o secundário, mano? Eu não sei, velho É, eu não sei qual é a diferença Ele só... É a mesma coisa pra fazer E como é que... Ah, tá Usa madeira bruta, mano Tem bastante madeira bruta aqui? Ah... Aqui eu tenho, certeza Exatamente, mano Então, só fazer aqui E fiz 27, mano Fiz 27 Fiz mais uma tarefa aqui, ó Do linear chassis Que eu acho que é tarefa pra mais pra frente, mano Beleza Agora, eu já tenho o linear chassis Já tenho os mechanical harvester Tem que fazer um kart assembler, mano Que é um conectador, velho Ó, é isso aqui Precisa de redstone e madeira E olha pra que que ele serve, mano Você coloca trilho Coloca o kart assembler Ativa ele com uma alavanca E... A gente pode montar estruturas A gente pode montar uma estrutura E o carrinho Vai copiar aquela estrutura E vai carregar Basicamente é isso, mano E sem o sinal de redstone Ele vai largar ali Se eu fizer um sistema mais customizado E grandão Com o chassis E cola Eu consigo fazer a estrutura Que eu quiser andar, mano Com essa varinha aqui Eu consigo pegar a minha contração, né Meu negócio E levar pra qualquer lugar Exatamente, mano Agora, falta fazer a super cola Super cola Eu acho que vai dar um trabalhinho Super glue Vamos ver, velho Ó Na verdade, não, mano Na verdade, não Graveto Precisa aqui do slimenho E a gente faz aqui Super cola, mano Dá pra fazer mais de uma? Tá, eu fiz a super cola E olha só A super cola, ela é grudada Ela gruda as coisas Eu não sei se ela gasta, mano A quantidade que ela gasta, velho Deixa eu ver se tem como Ver a durabilidade Tá, ela dura sem coisinhas Sem blocos Então é bom fazer um pouquinho mais Só por precaução, mano Aí, ó Fazer umas três Uns três tubos de super cola E GG, mano Vou guardar a super cola lá também É, galera Finalmente Eu troquei de traje aqui Tô com o meu trajezinho Do crocodilo novamente, né E é o seguinte Deixa eu tirar esse escudo aqui Que agora A gente vai ter que trabalhar Olha, eu fiz um óculos desse aqui, ó Que por incrível que pareça Não está aparecendo Não sei porquê É por causa disto aqui Exatamente, mano Ó Eu tenho armadura Eu tô sendo protegido Mas eu não tô com a armadura aparecendo, mano Isso é muito bom, velho Então agora Eu quero fazer o seguinte, ó Eu vou vir aqui no meu inventário Curiozão boladão Vou pegar tudo que eu preciso Pra construir a nossa máquina E olha só, mano Preciso disso aqui Preciso das compressas Baú aqui Preciso de cola Bastante cola Um pouco de madeira também E agora Eu vou fazer uns gravetos aqui, ó Só porque eu preciso de alavanca, mano Vou fazer uma alavanquinha Ó Vamos vir aqui Eu vou quebrar todas essas sementes aqui, mano Porque eu preciso de bastante espaço, tá E cara Esse negócio de transportar a colheitadeira É magnífico, mano Ó Deixa eu pegar agora E colocar um trilhinho aqui Beleza Beleza Tá aqui o trilhinho Agora tudo que eu construí a partir daqui É colheitadeira, entendeu? Eita, bicho Olha o cara pulando ali, mano Agora Eu quero tentar construir a nossa máquina aqui, ó Primeiro de tudo Eu vou mostrar como que funciona pra vocês Se tiver ligado isso aqui, olha só Tá ligado? Qualquer coisa que tiver grudada aqui, por exemplo Deixa eu fazer como se fosse um... Um blocão aqui, ó De... Sei lá Como se fosse uma mini colheitadeira, saca? Beleza Isso aqui é uma mini colheitadeira Aí eu vou fazer ela dar uma volta por aqui E não precisa descer redstone, mano É só colocar direto ali Ai, calma É só colocar direto ali, ó Tá ativado, né? Não sei Tá ativado, beleza Aí a gente liga aqui os trilhos E eu vou colocar um carrinho pra passar Ih, faltou o carrinho Faltou o mais importante que é o carrinho, né, mano? Ah, e faltou o assento aqui também, ó Só que no caso isso aqui não tem nada colado com cola Então eu vou quebrar tudo E vou mostrar como que funciona, ó Esse aqui já é grudado, tá? Não precisa colocar cola aqui Agora isso aqui Tudo que eu quiser que continue andando com a máquina Vai ser usado cola, entendeu? Então se eu quiser fazer isso aqui Colocar um bloco pra frente Eu posso fazer o tanto que eu quiser Porém tem que ter cola, ó Agora eu vou fazer o carrinho E vou mostrar pra vocês como que funciona isso aqui, mano Olha só Ele pegou ali Agora, basicamente, isso aqui É uma máquina que tá sendo controlada pelo carrinho E ela é puxada aí o tempo Tanto que eu quiser, né? Isso é muito doido, mano Muito doido E agora eu vou construir, obviamente, a minha ceifadeira aqui, véi Ah, e se eu quiser meio que Eu posso andar em cima disso aqui, tá, mano? Isso aqui é móvel, ó Eu posso andar, ó É muito irado Mas eu vou desativar a alavanca agora E aí quando ele passar ali Ele vai desligar, ó Pronto, desconectou E agora eu vou quebrar tudo aqui E vou fazer a verdadeira colheitadeira Que eu tô empolgado pra fazer Eu não tenho ideia de como eu vou fazer ainda, mano Eu tô com medo de não conseguir fazer Mas vambora, né? Ó Aqui Ela tá ligada de novo Agora eu posso quebrar os trilhos aqui Colocar de uma forma mais inteligente de novo E, mano, me desejem sorte, véi Que agora eu tenho que construir uma coisa bonita E que funcione, véi Então eu tenho que colocar primeiro O nosso linear chassis aqui Olha só Ele vai ser desta forma aqui Vai quatro pra cada lado Beleza Isso aqui já é um progresso, mano Já é um progresso Eu vou usar laje aqui em cima Pra fazer meio que um detalhezinho Então eu tenho que colocar assim E colocar cola em tudo, mano Ó É um saco, mano É um trabalhão Só que vai valer a pena Porque vai ficar lindo demais, mano Colocar cola aqui também Coloca cola aqui Qualquer lugar que você colocar cola Ele vai funcionar, tá? Ó O chassi não precisa de cola Porque ele é um bloco só Ele é feito pra poder aproveitar aí O máximo, entendeu? Ó Aí a gente tem a parte da ceifadeira Agora eu tenho que construir aqui pra cima A ceifadeira mesmo Deixa eu só eliminar esse zumbi aqui Beleza Eu poderia também mudar esse bloco aqui, ó Como pra ficar mais bonito Eu posso mudar isso aqui pra um bloco assim, ó Só que eu tenho que usar cola Posso esquecer da cola Cola, cola Cola aqui E beleza Grudou ali Olha só, mano Mano, eu vou terminar isso aqui E quando eu tiver progredindo um pouco Eu volto pra vocês verem Porque vai dar muito trabalho Vai ficar muito enrolado Então, mano Vambora, véi É, senhoras e senhores Depois de muitas horas de trabalho Eu vos informo Que o Geleia finalmente fez A colheitadeira que funciona de verdade Sim, mano Isso aqui funciona Só que como esse vídeo já tá muito longo E eu já tô há muitas e muitas E muitas horas trabalhando nisso Eu vou mostrar pra vocês como ela funciona aqui Colhendo o grama, tá E no próximo episódio Eu vou fazer a fazenda inteira com tudo Hoje a gente conseguiu fazer a colheitadeira E, cara Não Roubou meu carrinho, maluco Não Tá doido Roubou meu bicho Que isso O cara tá com o olho vermelho Mano, eu cavei um monte de buraco aqui Fiz um monte de coisa Fiquei horas e horas e horas Pra arrumar isso Mas agora Se eu clicar aqui E ativar o nosso cart assembler Ó, só não pode ter ninguém nos trilhos Vai lá Ah, passou a miséria de uma lhama, véi Tá ligado lá? Acho que tá, véi Vamos ver Ai, pegou outra lhama Agora vai Três Dois Um E, mano Tá funcionando A nossa colheitadeira Que funciona de verdade No Minecraft Isso aqui é muito 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 Legal, mano Gente, eu tô muito feliz De verdade Eu tentei fazer isso No início do ano Eu fiz um vídeo sobre Esse mod E eu queria mostrar pra vocês Como ele funcionava Porém, eu nunca tinha conseguido Tinha desistido Hoje Eu consegui fazer tudo No sobrevivência, mano E cara Eu tô muito feliz Com o resultado E eu posso vir aqui Pegar esse Posso pegar agora E ela é uma colheitadeira Guardada aqui Que eu posso colocar Em qualquer lugar Olha que irado, mano Só tenho que arrumar A rotação dela Que provavelmente vai estar errada, né Quando a gente colocar em algum lugar Mas Ó, depende Ai, meu Deus Quase que eu cliquei Ih Acho que se eu colocar assim Ela fica certa É, de acordo com o lugar Que eu olhar Ela fica certa Então, mano Agora Eu tenho Eu tenho uma colheitadeira Que funciona de verdade No Minecraft Dentro da minha mão, véi E cara Será que tem como Multiplicar isso aqui, mano? Será que tem como Multiplicar, véi? Porque, assim Pô Da hora que eu tenho Uma colheitadeira e tal Mas seria da hora Se eu pudesse fazer Mais de uma, né, mano? Porém, agora Só nos resta Arrumar essas Tralhas aqui, véi Pegar o nosso Kart Assembler, mano Que é bem importante também E, mano Sem palavras, véi Sem palavras Ele coleta os itens, tá? Se eu colocar ele aqui Você vai ver, ó Que eu posso abrir o baú Será que eu consigo abrir o baú Nele desse modo aqui? Não, não tem como abrir Mas Se eu colocar aqui na frente Um Kart Assembler E ativar No caso, desativar Deixa eu tirar esses blocos aqui Beleza Mano Só quero que vocês saibam Que deu muito trabalho Pra fazer isso aqui, véi Então eu quero pedir o apoio De vocês, tá? Porque É muito legal ter o apoio De vocês em vídeos assim Que deram um trabalho mesmo Pra fazer E, ó Pro outro lado Beleza Agora, mano É só empurrar a máquina Ali pro lugar, véi Empurra ela Ai, como é que eu chego ali? É só chegar aqui por baixo Empurrar Eu consigo dar uma empurradinha Eu acho que eu consigo Pegar ela aqui E colocar ali É mais fácil, né? Aí, ó Virou bloco Beleza Vim aqui daquela mimida, né? Porque você sabe como é, né? E, cara Tem uns bugs visuais Que ficam acontecendo ali Mas Nada demais, mano Eu só sei que eu tenho Uma colheitadeira Que funciona de verdade No Minecraft E... Bom Os isens estão aqui, ó, mano Tá tudo aqui colhido e tal Vale lembrar Que pra cada bloquinho Colocado aqui Eu tive que colocar Uma gotinha de cola Desse jeito aqui, ó, mano Exatamente Se eu quiser que isso aqui Ande junto Eu tenho que colocar uma cola Cada bloquinho Cada bloquinho desse Teve que colocar uma cola Então... Véi Eu tô muito feliz com o resultado E eu quero pedir o apoio de vocês Se você gostou Não esquece de escrever aqui embaixo Eu vou pegar minha máquina aqui agora, ó Vou botar ela pra rodar Deixa eu ativar aqui Beleza Ela assemblou Digamos assim, né? E agora Eu posso coletar ela E, mano Funcionou, véi Funcionou Então se você gostou desse vídeo Não se esquece de escrever aqui embaixo Um beijão Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau